Esse vídeo aqui é um oferecimento da Grimmengame, vários jogos em promoções ativáveis na Steam e muito mais barato que comprar pela própria Steam. Um desses jogos inclusive agora é o lançamento da F-Loop que tá com 12% de desconto. Mal saiu, já tá com desconto mais barato na Steam e ativável na Steam na Grimmengame. Então acessa o primeiro link na descrição. Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays bem editados de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Então, eu tô jogando o Kenner, na verdade eu zerei, estou pegando as coisas que faltam dentro do jogo, né? E a minha ideia inicial nesse jogo era poder platinar ele. Eu queria platinar ele porque parecia muito fácil a platina. Como eu joguei um pouco antecipado, eu não tinha acesso à lista de troféus. O jogo me dava troféus quando eu recebia eles, mas eu não conseguia acessá-la no Playstation e ver os troféus até então o lançamento do jogo. E aí eu descobri que os troféus todos do jogo, eles são perfeitamente tranquilos de você pegar numa única gameplay. Com exceção de um maldito troféu que simplesmente me fez desistir de querer zerar o jogo até agora. Esse troféu em questão é você terminar o jogo na maior dificuldade de todas. Ao você zerar o jogo a primeira vez, você libera essa última dificuldade e aí você teria que zerar tudo isso de novo pra pegar um único troféu. Pois é, bem chatinho, né? O Kenner não é um jogo que tem um fator replay muito grande. Na verdade, o fator replay dele é zero. Seria apenas a dificuldade, o desafio mesmo. E eu falei, pô, só por causa desse troféu, eu não vou platinar o jogo, cara. Eu não vou zerar ele, ainda mais na dificuldade absurda, porque o jogo, ele é muito difícil no normal, cara. Eu troquei pro fácil agora, inclusive, pra poder adiantar alguns troféus mais rápido. E até no fácil eu apanhei, teve o momento que eu apanhei, tá, véi? É bem mais tranquilo, mas ainda assim, não é um passeio no parque, não. Então o jogo, no geral, ele tem uma dificuldade muito elevada. Tu imagina no maior nível, né? Enquanto eu estaria zerando ele, eu poderia estar jogando outros jogos. Ele não tem um fator replay assim, então eu não quero zerar o Kenner de novo, sabe? Por mais que eu tenha gostado do jogo. E eis então que eu descobri a maior incrível coisa desse jogo, que é possível você pular pro final do jogo em dois minutos. Obviamente, se você já tiver zerado o jogo em qualquer outra dificuldade. Então eu vou mostrar isso aqui pra vocês, como a gente faz esse negócio. Caso vocês queiram estar buscando a platina aí, ou algo do tipo. E também vou dar uma guiazinha, mais ou menos, do que você tem que tomar cuidado quando você vai tentar pegar os troféus do jogo. Vale lembrar que esse sistema de você pegar do início e já pular lá pro final do jogo, ele é uma espécie de bug, tá? Então o jogo tem que estar na versão até 1.04, que é a versão até agora que saiu. Pode ser que na 1.05 você seja consertado. Então, né, eu já aviso assim, se você quiser, se você tem a intenção de platinar e você ainda não sabe quando vai zerar o jogo, tira o seu videogame da internet, porque ele não vai ser atualizado, beleza? E aí você zera, faz esse procedimento, que é muito rápido, e depois se conecta na internet normalmente, aí se quiser atualizar o jogo, que atualiza. Então vamos falar aqui, né, disso aqui. E se você quiser deixar seu like, se inscrever no canal também, né, avisando logo aí. Então puxa o banquinho, senta aqui do nosso lado e vamos aqui para as dicas. Então, o que você precisa fazer? Na verdade, o procedimento é bem simples para você conseguir pegar esse troféu. E você não vai precisar rezerar o jogo todo novamente. Você vai para o altar lá da montanha, lá no norte do mapa mesmo, tá? Onde você vai enfrentar o último boss. Se você não zerou o jogo ainda, tranquilo, eu não vou dar spoiler de boss nem nada. Você só vai ver um pouquinho do mapa aqui, tá? Mas eu acho que isso não atrapalha a experiência de ninguém. Você vai para lá, onde está lá o último boss, tá? Beleza? Aí, né, você vai estar lá no tempo, o que você vai fazer? Você vai para cima da área, tem uma área tipo de meditação ali, que é um círculo azul, onde você pode meditar. Você vai ficar em cima dele e você vai salvar o seu jogo. Qualquer slot aí, só decora o slot que você salvou, né? Sei lá, no último slot, lá no slot 5. Salvou o seu jogo, beleza. E o que você vai fazer? Você vai meditar, isso vai chamar o final do jogo. Você pode pular cutscene aqui normalmente, tá? E chamando o final do jogo, ele vai voltar lá para o menu inicial do jogo. E você vai começar o novo jogo. E aqui você vai selecionar o modo mais difícil de todos. Vale lembrar que para isso, você tem que ter zerado o jogo em uma outra dificuldade qualquer, tá? E aí, vai começar o jogo. O que você vai fazer? Você vai esperar o comecinho dele, que demora um minutinho, mais ou menos, um minuto e meio, algo do tipo. E quando o jogo começar, né? Ele vai pedir para a sua personagem apertar o L1, que ela usa tipo aquele pulso espiritual. E nesse momento, você consegue carregar um save se você quiser. Então, você aperta o L1 e já aperta o Start e vai lá em carregar. E aí, o que você vai fazer? Você vai carregar o seu save lá que você salvou. No caso aqui, a gente salvou o número 5, por exemplo. E você vai novamente voltar para onde você salvou, que foi no final do jogo. Só que por causa de algum tipo de bug que tem aqui, ao você realizar isso, ao você fazer isso, você vai para o final do jogo. Porém, você vai na sua dificuldade mestre, na dificuldade mais elevada de todas. Para você verificar se isso funcionou, inclusive, o seu personagem vai estar sem bonequinho nenhum, vai estar sem o arco, por exemplo. Vai estar sem nada, sem upgrade nenhum, a vida vai estar baixa. Aí você vai ver que você realmente foi do início do jogo para o final. E aí, basta você ir lá para aquela área de meditar e meditar, pode pular as cuticinas que você precisar, tá? E aí, ele vai puxar o troféu aí que você completou no jogo mestre. Olha que maravilha, olha que sufoco que você se livrou por causa disso aqui, tá? Vale mencionar que existe um probleminha. Às vezes, isso não vai funcionar. Foi no meu caso, não funcionou. O que você precisa fazer, então, para isso funcionar? Você vai fazer o mesmo procedimento. Só que ao invés de você carregar o jogo quando você aperta o L1 lá no começo do novo jogo, você vai continuar o tutorial ali do jogo, até você encontrar o seu primeiro rot, seu primeiro bichinho ali. Quando você encontrar o seu primeiro bichinho, você já vai lá e carrega o jogo no save 5, no caso, que é o save do final do jogo. Que aí sim, você vai ser teleportado lá para o final também vai funcionar. Comigo só funcionou desse segundo método, mas com muita gente funcionou do primeiro método. Então, acho que depende. É um sorteio, eu não sei como é que funciona. Mas, querendo um ou outro, os dois são muito tranquilos de fazer. O começo do jogo é muito fácil, você vai passar um tutorialzinho lá. Em dois, três minutos, você faz isso aqui. Enfim, isso aqui é muito prático, né? E agora eu acredito que muita gente que ia desistir da platina do jogo, talvez se anime. E se você se animou, você vai fazer a platina. Algumas outras dicas aqui que é interessante você saber. Por quê? Existem troféus no jogo que você pode perder. Não é fácil perder esses troféus, mas pode acontecer. Por quê? Tem troféus de desafios de monstros. Por exemplo, você tem que derrotar três monstros ali usando perna. Você tem que derrotar três monstros ali com um tiro só, por exemplo. Ou você tem que derrotar uma brusca, um dos bichos lá, mandando a bomba de volta para ela. Então, tem uns troféus que é questão de habilidade contra monstros. E esse jogo tem um sério problema, problema não, mas a mecânica do jogo é que os monstros não renascem. Então, se você derrotou todos os monstros do jogo, não tem mais monstro. E aí você vai precisar começar o jogo de novo só para pegar essas conquistas. Claro que você não vai precisar zerar de novo, mas existem, dependendo do bicho específico, você vai ter que chegar até ele. Às vezes tem bicho que aparece só na metade do jogo para poder você pegar aquela conquista em específico. E isso é bem chato. Então, a minha dica é, se tiver alguma área opcional, você pode deixar de fazer para depois. Não precisa matar os monstros. Você sabe que tem monstro no mapa quando aparece aquela luzinha vermelha. Então, deixa para lutar. Ou você pode fugir da luta simplesmente, que você não perde os monstros. Deixa para lutar depois. Ou você pode ir já adiantando e fazendo isso. É só você ver a lista de troféus. A maioria são de troféus de bronze. E você vai ver lá os troféus que você precisa fazer. Ah, derrote três inimigos usando a bomba no ar, por exemplo. Então, você vai ter que fazer isso. A dica é, vai batendo os bichinhos e deixa eles com um pouquinho de HP. E vai fazendo esse procedimento. Vai tentando. Salva antes, né? Para você não perder os bichos de novo. E vai tentando fazer essas conquistazinhas de derrotar monstro. Porque lá na frente, depois, você não vai ter preocupação mais. Aí, você fazendo isso, simplesmente, você vai ter que só pegar coletável. E acabou. Aí é a platina do jogo. Então, a platina do jogo, sem esse troféu. No caso, bugando esse troféu. Ela é extremamente fácil de fazer. Rapidinho você consegue fazer isso aqui. Basta você pegar um guiazinho lá, ver os coletáveis. E, ó. Uma mão com açúcar, cara. Então, é basicamente esse bugzão que eu queria comentar com vocês. Uma mão na roda. Eu espero que eles não tirem ainda na próxima atualização. Para deixar mais um tempinho. Mas, em breve, eles devem tirar. Então, faça isso. Né? Tira seu console da internet aí. Termina o jogo. Faz ele. Mesmo que você não vá patinar. Você não sabe o futuro, velho. Faz logo, né? Faz logo o negócio. Isso não vai dar problema nenhum para você, tá? E, simplesmente, vai lá e pega esse troféu logo. Porque ele é muito complicado. E você vai ver, futuramente, nas platina lá. Que, provavelmente, sei lá. Vai ter 2%, 1% de pessoas que conseguiu esse troféu. Sem ser dessa maneira. Porque ele é muito difícil. Acreditem. Então, esse aqui é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui.